Fala gurizada, fala gurizada, vambora, vamos a atualização das coisas do Internacional às vésperas da estreia da temporada, o jogo de sábado contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, mas eu quero falar de negociações, arangues mais próximo, arangues mais próximo do Internacional, mas começa a pintar concorrência também, quero falar sobre a negociação para a vinda do Baralhas, que ainda não está definida, e quero falar de outras coisas importantes no nosso Colorado também, vem comigo, vem com o Baldasso, antes, presta atenção aqui, tu começou 2023 com o nome sujo, vou ser bem direto com vocês, está com o CPF negativado, o CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito, e agora? Agora Baldasso, agora tem que pagar o que eu estou devendo para limpar meu nome, até é, mas tu pode limpar o teu nome antes, de forma rápida, segura e eficaz, essa life assessoria vai limpar o teu nome antes de tu quitar o que tu está devendo, agora, chama nesse WhatsApp aqui, faz isso, para limpar o teu nome, voltar a ter crédito e conseguir trabalhar legal de novo, tá bom? Vamos lá, gurizada, a questão arangues, ela é muito complexa como um todo nessa relação do arangues com o Internacional, vocês sabem muito bem disso, né? Nenhum de nós duvida que o arangues é um grande jogador, o arangues em 2014, 15, foi um jogador importante do Inter que forçou a sua saída publicamente, né? Ficamos chateados, na época ele foi para o Leverkusen, o Inter na época queria vender ele para o Leicester, e ele não quis ir para o Leicester porque achou que era pequeno, um ano depois o Leicester foi campeão inglês, lembram disso? O Inter ia ganhar mais dinheiro, mas ele forçou para ir para o Leverkusen, onde está até hoje? O Inter tentou negociação com ele algumas vezes, em uma delas, o Inter atendeu todos os pedidos e caprichos dele para voltar em 2020, cinco anos de contrato, um baita de um salário, e ele usou a proposta para receber aumento lá, então tem uma relação conturbada aí, mas de novo, nenhum de nós duvida que é um bom jogador, agora ele queria voltar, ele estava pedindo para voltar, e o Internacional colocou condições, uma delas era diminuir o salário de 900 mil por mês que ele estava pedindo, e a outra era que ele se liberasse do Leverkusen sem custo para o Inter, o Inter não queria se envolver nisso, ele se liberou, ele se liberou, ele está liberado para sair do Leverkusen, mesmo que o contrato dele vai até o meio do ano, nos próximos dias vai acontecer reunião com o procurador do jogador para tentar estabelecer molde de contrato e de salário, talvez até aí envolvendo luvas e tal, mas de novo, o Inter não vai extrapolar o seu teto para trazer o Arangues, bom, outra coisa para dizer, qual é o histórico recente do Arangues? Tem uma coisa boa e uma coisa ruim, ele está jogando muita bola ainda, ele está jogando muita bola ainda, ele não diminuiu a sua qualidade, esse é o lado bom, o lado ruim, ele teve lesões várias musculares nos últimos tempos, teve uma grave, mas teve algumas lesões musculares nos últimos tempos, é um jogador que tem que dar uma olhada nisso, fazer um exame médico bem apurado para ver qual é a real condição clínica e física dele, outra situação, adivinha quem apareceu depois que surgiu a notícia que ele estava liberado lá e que o Inter queria, adivinha se o Flamengo já não apareceu na história, adivinha se o Flamengo não ia aparecer, como sempre faz para tentar melar o negócio de todo mundo, né? Agora a informação que vem do Rio de Janeiro é que o Flamengo também teria buscado informações neste momento, mas vamos ver, né? O Inter está de sangue doce nessa história, em outras oportunidades o Inter queremos ele, queremos, queremos, agora não, quer vir? Então tá, vamos ver se dá para vir, e faz bem o Internacional, não tem que ser uma sangria desatada aí, é isso aí mesmo, tem que ser assim. E eu quero falar com vocês também sobre a contratação do Baralhas, porque ela tem alguns detalhes importantes de um novo modelo de negócio que o Inter começou a estabelecer, o modelo do John, o goleiro que veio, é o modelo que o Inter quer com o Baralhas, e eu vou explicar para vocês. Antes, quero saber se tu está tomando multa de trânsito, eu dependo de dirigir, tu também depende. Tu imagina que inferno na tua vida tu não poder dirigir porque tem a carteira suspensa, hein? Como é que está a tua carteira? Tu não sabe, está preocupado com isso? Então agora, manda o WhatsApp para SOS Multas, esse número que está aqui na tela é fixo e é o WhatsApp também, manda o WhatsApp para eles, eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão dizer o tamanho do teu problema e como é que tu faz para resolver. Faz isso agora, tá bom? Curizada, o Gabriel Baralhas, o bom volante do Atlético de Goiânia, esse é uma boa contratação, tá? É uma boa contratação, é bom jogador, joga de 5, joga de 8, chega, conclui, é bom jogador. Como é que está funcionando? Ele está renovando o contrato dele com o Atlético Goiâniense por mais um ou dois anos. Ué, mas está renovando lá, não ia vir para o Inter? Sim, está renovando lá para ser emprestado para o Inter. O modelo de negócio que o Inter trouxe o John é, paga um valor de empréstimo, adquire uma pequena porcentagem do jogador, no caso do John foi 15%, e coloca um valor estipulado de compra do jogador para o final do período de empréstimo. É isso que o Inter quer fazer com o Baralhas, né? O Atlético Goiâniense não tinha uma intenção inicial de liberar o jogador. Só que o que aconteceu? A informação vem lá de Goiânia. O Inter fez uma proposta salarial para o Baralhas, que é 5 vezes mais do que ele ganha hoje. Não sei o que ele ganha hoje, não sei qual é a proposta do Inter, mas é 5 vezes mais. E o jogador, obviamente, está forçando a sua saída. Então, poderemos ter desdobramentos nos próximos dias, provavelmente, porque o Atlético está admitindo a saída com o jogador vindo para o Inter e é um reforço importante. É solução? Não, não é, mas é um reforço importante. Te inscreve no canal, dá joinha que tu não deu ainda, pô, e aperta a notificação aí.